Tcharam! Mais uma basezinha! Deixa eu só ver se ela tá com build block. Hum, não. Então vamos quebrar aqui. Tcharam! Não tinha nada. Que bosta, mano. Galera, é o seguinte. Eu estava aqui andando, farmando, atrás de sulfur. Quando de repente eu me deparei com esta mineradora. E eu descobri que essa parte aqui, ó, está sem armário. Então dá pra gente roubar. Vamos tentar roubar aqui rapidinho. Vamos escalar aqui. Olha, tá lisinha pra gente roubar, galera. Vou colocar mais um aqui. Aí a gente já fecha aqui, ó. Deixa eu recuperar energia. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. 16k de sulfur! Puta que pariu, mano. Pedra não querer, não? Deixa eu ver só quanto tem de combustível aqui. Não, não é nesse lado aqui, não. É nesse lado aqui. Ah, 120 só. E eu vou aqui também, ver aqui quanto tem aqui. Caraca, mano. 30 mil de coisa. De sulfur. Vamos embora, vamos vazar. Roubamos as mineradoras. Caraca, velho. Deixa eu tentar construir aqui. E sair. Ih, pra sair não dá, mano. Tem que estar longe da mineradora pra construir. Aí, beleza. Tem que ser rápido. Bora. Mais um aqui. O cara vê meu nick ali e vai ficar doido. Mas, fuck. Importante que a gente consiga roubar. Já começamos bem o dia. Ah, uma pedrinha aqui de sulfur. Vamos pegar também. Tem que aproveitar o caminho, né? Beleza. Vambora. Olha, achei uma basezinha aqui, galera. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui dentro. Já vou começar aqui. Não quero nem saber. Deixa eu trocar de lugar aqui. Não tem lugar nem pra me dar cover. Vamos lá. Opa. Me ensinaram que tem que quebrar pela parede. Beleza. Ficar meio longe aqui. Eita. Barulhão. E tem uma base ali do lado também que eu tô de olho já. Mais um. A gente tem que ficar sempre esperto aqui pra não ter perigo de ninguém. Fica a gente surpresa. Mais uma. Caramba. Tá difícil. Vai, 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 vai. Cadê? Ué? Tem duas portas aqui? Como assim? Acende a luzinha. Mais uma. Caramba. Tá doido, galera. Ih. Matei alguém, matei alguém. Agora chegamos, chegamos. Piroquinha. Vamos ver aqui. Oh, beleza. Um pouquinho de metal. Carvão. Madeira. Deixa eu ver mais madeira. Carvãozinho. Carvãozinho tá fazendo falta. Deixa eu ver aqui. Opa. Dois de sulfúr. Quatro fragmentos. Esse negocinho é bom. Seis mil. Opa. Tá ótimo. Olha, uma casinha novinha. Duzentas balas. Caraca, galera. Valeu, valeu, valeu. Não pagou o raid, mas valeu, valeu. Agora quero saber se tem coisa pra cima, mano. Conseguimos invadir todas as portas. Será que tem coisa em cima? Tô vendo que tem uma proteção ali de ferro. Não. Primeiro eu vou levar o loot pra casa. Depois eu volto pra eu ver o que tem em cima. Aí eu já aproveito e já raio daquela base ali já, ó. Grandona. Ai, meu Deus do céu. Essa vai ser quatro, hein, galera. Meu Deus do céu. Tem um cara ali, galera. Vou fugir. Ai, meu Deus. Eu não quero perder meus itens. Minha C4. Eu vou fugir pro outro lado, mano. Eu tava vindo aqui, galera. E tinha um cara aqui querendo raidar essa base. Olha, ele tava construindo essa torre aqui pra pular lá dentro. Não sei se ele conseguiu. Ih, o cara caiu. Olha lá. Olha o cara aqui, ó. Olha lá. Olha o cara aqui, ó. Toma, trouxa. Deixa eu deixar um negócio de pedra pra ele. Ai, caraca. Cadê o cara pinar se eu não vim na hora, mano? Puta que pariu, velho. Ele vai voltar puto. Tá vendo? Eu sou muito bom de PVP também. Será que eu matei ele? Eu não sei. Eu vou dar a volta por trás. E vou ir por cima pra ver se eu consigo caçar eles. Vou vim pela montanha de gelo ali, ó. É o mesmo cara que eu matei. Eles vieram no chat falando pra mim se eu queria treta. Porque eles tem um monte de C4 pra raidar aquela base. Eles tão achando que a minha base é aquela base lá. Quando eu achar ele, vai ser um pau na cara dele. Olha lá. Ele tá raidando, tá raidando. Beleza. Vou ficar com o olho aberto aqui. Vamos dar um counter raid nele aqui. Easy, easy, GG, hein. Pior que ele tá em dois. Eu acho que eles tão em dois. Olha ali, ó. Acertei um. Acertei mais um. Ai, caralho. Ele vai recuperar a energia. Vai recuperar a energia. Vou dar a volta por cima de novo. Que ele vai pensar que eu tô aqui. Esse aqui já não me viu correndo já. Cadê ele, galera? Sumiu. Acho que conseguiu entrar. Quero entrar lá e pegar o amigo dele despercebido, tá ligado? Vamos tentar fazer isso. Entramos, entramos. Olha a adrenalina. Adrenalina, hein. Vamos tentar fazer isso. Que droga, mano! Que droga, mano! Que droga, mano! Que droga, mano! Vini! Vini! É eu, eu, eu! É o mato cru! É o mato cru! Os caras até me chamam de mato, mano! Depois dessa bagunça toda, deixa eu explicar pra vocês! Eu me aliei a dois caras, o Vini e o Black! E esse outro maluco aqui tá matando a gente, mano! Bora lá, mano! C4 lá, peraí! Beleza! Vocês querem que eu trago um pouquinho de C4 também ou você acha que dá conta? Não, não precisa não! Beleza! Tem que dar um jeito de entrar nisso aí! Pode que os caras vai estar lá dentro! E esse maluco que a gente tá matando é dessa base aí? Aham! Tá voltando aqui toda hora! Ah, entendi porque ele me pegou na porta! E essa K aqui, ó! Ah, tá! É o Black! Eu vi uma K ali, galera! Quer que eu vou na frente pra dar uma olhada lá? Porque eu só tenho minhas armas que eu recuperei, mano! Você tá com C4, mano! Deixa eu entrar primeiro! Vai lá, vai lá, vai lá! Bom, vamos lá, galera! Minha missão aqui é... É entrar e limpar a área! O debato vai... Vai limpar a área! Não vou acender lanterna pra andar na caruda, né? 2, 3 correndo e um andando agachado pra não fazer barulho! Adianta alguma coisa? Vamos lá, Black! Eu vou com a lanterna na cara deles! Xiii! Agora ferrou! Tem que quebrar por cima mesmo! Eu tô aqui só atrapalhando os caras, mas beleza! Vamos ver no que vai dar essa... Essa incursão! Uou! Lootzinho aqui, mano! Dá um pouquinho pra mim de sufuro, só que tá bom! Mas você fecha o baú! Pera aí! Você vai ter que pegar item! Pera aí! Bom, beleza! Eu ajudo vocês a levar pra sua base aí! Depois eu... Vocês me dão o que vocês acham que eu mereço! Será que eu tô... Eu tô vendo... Tô vendo o que tem aqui! Acho que os caras pegou e meteu o pé, hein, velho! Ahhh! Eles transferiram loot então! Com certeza! Aham! Ficou um amigo deles só dormindo aqui! Deixa eu matar! Ah! Vagabundo! Olha! Galera! O Brother 2! Lembra aquela casinha que eu peguei? E matei uns... Tretei com o cara? Tenta me flechar lá na cabeça, mano! Ai! Tome na cabeça! Ah! É meu gift! É meu gift! Trace me first! Ah! É mine! Ah! 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 Vou pegar essas coisas aqui. Opa. Oh, dois, hein, dormindo. Não tem mais nada. Mais nada? Eu quero ver o que eles têm aqui, ó. Pra mim, certo. Coisa aqui, carvão. Aqui não tem nada aqui, rapaz. Mordura. Pra fazer combustível. Tô descendo, hein. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Olha essa bota. Acho que aqui já era, hein. Já era? Ah, é? Deu um servido tudo loot, velho. Cadê você? Toma aqui, ó. Oh, presente. Valeu, mano. Eu tô com muita tranquila. Ai, meu Deus. Já era. Pega aí. Valeu, valeu, mano. Valeu. Bom, vou na frente, vou na frente. Vou na frente, vou na frente. Vai dar home, velho. Dá home, dá home. Dá home. Caramba, galera. Alocrimo muito, ó. Capacete. Mais máscara de ferro. Temos saias. Mais botinhas. Um monte de arma. Alinha dessas que a gente já tem. Caramba, galera. Não cabe mais no baú minhas armas. É muita arma. Depois de toda essa treta, como é bom voltar aqui, sossegado pro meu raidzinho. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente consegue quebrar aqui e ver se tem alguma coisa lá dentro. Será que o armário dele tá aqui? Tomara que o armário dele esteja ali. Será que era? Era ele mesmo. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Peraí, deixa eu pôr aqui do jeito que eu não fique preso. Tem uma porta. Será que está tudo aqui dentro? É o que veremos. Tchau, tchau. Não tem nada. Que acertada, galera.